Nós temos os números já da pesquisa TV Globo e PEC para as intenções de voto para o governo de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. E lá a gente percebe uma fortíssima liderança de Romeu Zema, do partido novo atual governador, com 44%. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, do PSD, com 24%. Carlos Viana, do PL, que tenta o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente sabe, Bolsonaro gosta muito de Romeu Zema, com 3%. E o caputrição do PMB, com 1%. E o Iripita. O que esse cenário mostra, Márcio? Primeiro de tudo, uma decisão acertada do governador Romeu Zema de não se vincular ao bolsonarismo. Quem queria se afastar do presidente Jair Bolsonaro? Que aí, na décima hora, acabou lançando o senador Carlos Viana, que não está conseguindo ainda tracionar na sua campanha, até por ter chegado mais em cima da hora. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem subido, tem aumentado a sua taxa de conhecimento no interior do Estado, mas ainda tem uma distância bastante grande. Eu não vi o resto dos números aqui para a gente fazer a soma, mas existe uma perspectiva aqui de vitória, possibilidade de vitória em primeiro turno do governador Romeu Zema. Aí, continuando, a gente vê que os outros candidatos estão tudo na faixa de 1%. Está longe o Zema, né, Renato? O que a gente pode observar? Concordo contigo, seria um erro para o Zema apoiar o Bolsonaro. Vamos lembrar que, em Minas Gerais, o Lula ainda ganha, o Lula está na frente de Bolsonaro em Minas Gerais. Ele tem uma parcela importante de eleitores do Zema que também votam no Lula. E o Zema tem uma característica, digamos assim, menos combativa, por exemplo, do que o próprio Calil. O Calil é muito importante para Lula crescer em Belo Horizonte. Lula é importante para o Calil crescer no norte de Minas Gerais. E para o Zema é importante não nacionalizar a campanha. Lembrando que Minas Gerais, historicamente, quem ganha em Minas é quem ganha a presidência da República. E aí, complementando, né, Márcio, aqui os números de brancos e nulos, 11% e indecisos, 13%, uma taxa até menor do que a gente estava vendo em São Paulo, de 20%. É que na última pesquisa, confesso que eu não sei ainda os dados dessa aqui, Alexandre Calil vence em Belo Horizonte e na região metropolitana de BH. Quer dizer, é um nome mais conhecido ali, ou pelo menos as pessoas sabem como ele trabalha. A tendência, ou a questão, ou o grande desafio dele é levar esse nome para o estado de Minas. Como você falou, especialmente ali, Vale do Jequitião é a região mais pobre. O que quer onde o Lula é mais forte, lembrando para o telespectador da CNN que Alexandre Calil foi prefeito, reeleito, inclusive, de Belo Horizonte. E tem um aspecto interessante disso, porque, ao contrário de outros estados, a capital BH, ela não tem um peso tão grande na eleição do estado todo, porque Minas Gerais, primeiro, é o estado que mais tem municípios, e tem muita diversidade nas suas regiões. Você mencionou o norte de Minas, que tem uma configuração socioeconômica muito parecida com o nordeste do Brasil. O sul ali, região do Triângulo Mineiro, muito forte o agronegócio. Tem a zona da mata ali, de Juiz de Fora, que pega um pouco de influência do Rio de Janeiro e tal. Então, quer dizer, é um estado muito diverso e essa baixa taxa de conhecimento de Calil, ainda em outras regiões fora da grande BH, pesa nessa decisão. Enquanto o Zema consegue manter, e tem uma, explica outra coisa fundamental, mas para terminar, a avaliação do governo Zema, que é positiva. Ele tem um saldo positivo de avaliação que ajuda muito numa campanha dessa. Não, eu só quero dar os dados da pesquisa. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral, foram 1.504 entrevistas entre os dias 27 e 29 de agosto, em 83 cidades mineiras. E a margem de erro desse levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%. Mas eu queria continuar aqui com o Yuri e com o Renato, já que a gente está aqui tão perto, para falar dessa questão nacional dessa pesquisa em Minas Gerais. Como o Renato bem disse, quem ganha em Minas, pelo menos nas últimas eleições, para presidente, ganha em Minas, ganha no Brasil. No período democrático, todos, né? Sem exceção. E a gente sabe que a candidatura de Carlos Viana, senador pelo PL, só foi levantada mesmo para o presidente Bolsonaro ter um palanque, ter alguém para chamar de amigo e vem cá, vamos fazer campanha juntos. Mas, aparentemente, não está dando muito certo ali. Ainda não está dando muito certo, mas isso também tem a ver com, primeiro, um desconhecimento grande aí do senador. E o governador Romeu Zema está sendo muito categórico em não entrar no debate nacional e declarar o seu voto para o candidato Luiz Felipe Dávila, que será hoje entrevistado, por sinal, aqui na CNN. E muito do que Dávila consegue ter nas intenções de votos tem a ver com o eleitorado de Minas Gerais. Mas, talvez, o Dávila não tenha mais voto do que tem hoje, porque falta o governador Romeu Zema entrar no debate nacional. Ele, de verdade, está fugindo disso. A gente tem os números também no Rio de Janeiro agora, da Pesquisa TV Globo e PEC. Desculpa, antes vamos com a Raquel Landim. Você tem uma apuração, Landim? Não, rapidinho, mas estou falando aqui com o pessoal do Novo, da campanha do governador Zema. Eles chamam a atenção para o fato do candidato de Bolsonaro estar minguando, Zema com esse voto muito consolidado e consolidando também esse voto Lula, como é que ele chama aqui, de Luzema, que é o voto em Lula e em Romeu Zema, o que não é incomum em Minas. Isso já aconteceu várias vezes lá no Estado, basta a gente lembrar do Lulécio. E o Lulécio. Exatamente. Então, assim, na avaliação aqui do Novo, um voto muito fiel a Romeu Zema, que está tornando difícil para Lula transferir votos para Calil. e a popularidade do governador está tão forte que o próprio Lula não tem batido muito nele, não. Mas isso traz uma consequência, Raquel, que é o quanto que Zema não pode declarar voto para o Bolsonaro. Então, o Zema, que lidera de uma forma bastante consolidada em Minas Gerais, não pode declarar voto no Bolsonaro exatamente por esse movimento que você está dizendo. Ele já disse no PT eu não voto no segundo turno, mas não declarou voto em Bolsonaro. Agora, isso tem a ver, eu sempre reflito sobre essa eleição em Minas, em Minas, né, da Raquel Landim, mineira. Isso tem a ver, o Renato, não sei, o Yuri, as meninas também. Eu já ouvi essa avaliação. Justamente, eu achei muito interessante o que o Yuri colocou, né, de que o colégio, a região metropolitana de BH, Belo Horizonte, é um colégio eleitoral menor do que o resto do Estado. E essa característica do Romeu Zema, de ser mineiro, de ter o estilo mineiro, o jeito de falar, o jeito de não entrar muito em briga. E o Calil tem um jeito mais, um pouco mais destemperado, né, mais tenso. É quase um carioca no debate. Isso. Isso que ajuda também a explicar, dentre vários fatores, o Zema está tão bem assim? Tem muito mais a ver com uma característica de ser o incumbente e não ter entrado em grandes polêmicas nacionais. É uma estratégia diferente do que o Calil. Eu faço pesquisa há 21 anos, Caio, e os grupos de discussão em Minas Gerais são sempre os mais difíceis de serem moderados. Você tem que passar a primeira hora inteira do grupo para a pessoa entender que pode confiar minimamente em você para isso. Então, de fato, o mineiro não está acostumado tão fortemente com o estilo do Calil.